The Cat é uma aplicação multimédia autónoma para processamento de sinal digital de som. Foi usado no festival Obra Aberta, realizado na Casa da Música, como parte de um projeto de videojaming chamado KidCat VideoStorming, da qual eu fui autor. Durante os concertos de música, esta aplicação analisava o sinal sonoro e, de acordo com as suas características, processava efeitos visuais. The Cat é uma aplicação multimédia autónoma para processamento de sinal digital. Obrigado.